Vou pra escola E levo a merenda Sento no meio e presto atenção Mas com tuas horas Torço pra passar logo É no recreio que eu tenho diversão A gente vai lanchar no recreio Brincar do que quiser no recreio Que hora mais legal é o recreio E só acaba quando toca o sinal A gente vai lanchar no recreio Brincar do que quiser no recreio Que hora mais legal é o recreio E só acaba quando toca o sinal Os meus amigos sempre brincam comigo De faz de conta e de imaginar A gente sabe que quando o sino toca Blim, 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 vamos correndo pra sala estudar A gente vai lanchar no recreio Brincar do que quiser no recreio Que hora mais legal é o recreio E só acaba quando toca o sinal A gente vai lanchar no recreio Brincar do que quiser no recreio Que hora mais legal é o recreio E só acaba quando toca o sinal Brincar do que quiser no recreio Brincar do que quiser se bother ... ... Legenda por Sônia Ruberti